Oi gente, como vocês estão? Tá saindo som por aí, estamos ao vivo, vamos começar um pouquinho sobre olhar os lírios do campo. Espera dar oito horas para que possamos iniciar esse debatizinho, eu já tinha adiado isso, inclusive vocês tinham me pedido, e aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Tá ok o áudio aí, o som? Olha aí, Jéssica, boa noite, Sandrina, boa noite, Karine, boa noite, Fran, boa noite, Cristiane, boa noite, Cláudio também, boa noite, Vanessa. Espera dar oito horas, essa era uma conversa bem breve, para a gente insinuar um pouquinho esse livro, que já tínhamos adiado, e é um livro que eu gostei muito, assim, tem algumas ressalvas, porque eu não fui muito, para mim, o personagem, ele não me encativou tanto, mas é um personagem bem forte, né, o Eugênio, é um personagem bem forte, porque, enfim, ele tem valores muito, podemos dizer, eu não sei se a gente pode até dizer normais, né, porque existe vários Eugênios por aí, né, a gente sabe muito bem disso, enfim, né. Boa noite, Lili, André, Eduardo, enfim, vamos começar, deu oito horas, né, às vinte horas a gente começa essa live, primeiro eu queria saber de vocês, o que vocês acharam no livro, eu quero saber as perspectivas de vocês, ó, boa noite, quais as perspectivas de vocês, o que vocês acharam desse livro, e se foi o primeiro do Veríssimo, pra mim foi o primeiro do Veríssimo, né, o Olhar os Lírios do Campo, e eu não sei se esse foi o adequado, se foi o adequado ser o primeiro Veríssimo, não sei, se alguém viesse dizer, qual o livro começar a ler o autor, eu não sei dizer se esse aqui seria um livro adequado, mas é um livro bonito, e eu gostei. E aí, o que vocês acharam desse livro? Eu quero saber a primeira opinião de vocês pra gente iniciar esse debate, contem aí o que vocês acharam, se é um livro fluido, é um livro arrastado... Aqui, a Andréia colocou. Aqui, a Andréia colocou. Eu gostei, não amei. Eu acho que é o mesmo sentimento que eu sentei, eu gostei, mas não amei. Disseram que esse aqui é um livro muito, podemos dizer até filosófico, né, do autor, ele traz muitas questões filosóficas, e talvez esse não seja uma porta de entrada pra o autor. Disseram que os melhores livros pra você iniciar sobre o autor, né, as leituras de Veríssimo, é o... A própria... Eu tô vendo aqui, gente, porque tá olhando pra mim, né, essa trilogia, né, do Tempo e o Vento, disseram que é muito fluida, e apesar de ser grandão, mas inclusive a gente vai ler agora em janeiro, também tem um outro chamado Incidente em Antares, disseram que é maravilhoso, eu tô, inclusive, comprei no Kindle, acho que foi na... Foi esse ano que eu comprei pro Kindle, quero ler também, e também Caminhos Cruzados, disseram que é um livraço, disseram que esses aí são bem interessantes pra você ler, começar o autor, disseram que olhar os livros do campo é quando você já tá adaptado, aí já conhece bem o autor. Então, deixa eu, inclusive, modificar uma coisinha aqui, pronto, tá ok. Então, aí diz assim, né, Andréia, mas a leitura valeu, foi meu primeiro Veríssimo também. Eu achei a leitura fluida, mas também ela pincela também com algumas descrições, né, por exemplo, questões políticas, questões muito do momento, até porque não podemos esquecer que esse livro foi lançado, eu creio também que ele foi escrito em plena ditadura, acho que era Getúlio Vargas, inclusive naquela época ditadura, que eu tava lendo a respeito, é uma época muito materialista, onde as pessoas pensavam muito disso, muito nisso, né, e talvez essa seja a crítica em que o Veríssimo tenha colocado aqui no livro, né, essa questão do culto ao materialismo, e você não pensar no espírito, não pensar nas pessoas, pensar só mesmo no material mesmo, e talvez seja essa uma das críticas que o Veríssimo tenha colocado, venha colocar, né, nesse livro. Eu penso dessa forma, não sei se vocês pensam assim. Raíza, boa noite, eu comecei pelo Tempo e o Vento, amo demais a saga. Olha isso, eu tô bem empolgado com o Tempo e o Vento, olha, vamos participar, tá? Tempo e o Vento vem aí, já tem vídeo aqui no canal, explicando tudo, cronograma, tem um grupo lá no Telegram, ainda não abri pra debate, né, porque, enfim, só no fim do ano, e o que a gente vai começar lá o ano que vem, só o ano que vem, ó. Mas vai ser muito bom, eu tô bem empolgado, leio alguns trechos, eu acho que vai ser um livraço. Vanessa, né, já li Clarissa, disseram que é muito bom, né, Clarissa? Jéssica, primeiro Veríssimo, primeiro Veríssimo também, não gostei muito, mas é um livro profundo, eu acho que uma leitura, ela é válida, muito mesmo. Ó, compartilho a mesma opinião de Andréia, Eliane diz, ó, li no início desse ano, gostei demais, a personagem Olivia é maravilhosa, pra mim foi a personagem que mais me cativou nessa, nesse, nesse livro. Ela tem valores muito incríveis, valores muito, podemos dizer, desprendida do materialismo, né, talvez a personagem, não sei se vocês concordam comigo, mas a personagem Olivia seja o, a oposição, né, podemos dizer, eu não sei qual a palavra, me ajudem aí, a antítese, não sei se essa é a palavra certa, mas, uma, um personagem pra, é, o contrapor, né, seja o contrário, é melhor dizer, seja o contrário, do Eugênio, eu acho que ela, ela seria isso, acho que é isso, a Olivia, medo de ler os comentários de vocês, eita, por que você não terminou, não? Cristiane, gostei muito, ó, esse livro é uma história de arrastado com história interessante, que você quer saber o que vai acontecer, é verdade, Raíssa, eu gostei bastante desse, desse entrelaçado ali, é um livro curto, mas eu acho que ele demanda um tempo de leitura, porque ele tem muitas nuances, eu, outra coisa, Raíssa, eu não sei se vocês concordam comigo, que eu notei nesse livro, ele tem muitas, muitas nuances e características de romance de formação, porque você vê aí, o narrador, né, o Eugênio, ele vai contar a sua história, desde do seu, do, da sua ali, infância, né, miserável, que ele meio que abomina, até mesmo a sua vida adulta, então a gente vai acompanhar esse percurso, apesar de ser breve, que vocês viram aqui, um livro fino, mas ele tem umas fortes características de romance de formação, que é dessa forma, né, que a gente já sabe muito bem, que eu já expliquei aqui, algumas vezes, Boa noite, Sumara, Lu, né, Lu Sampaio, diz assim, eu gostei da leitura, foi meu primeiro livro de Veríssimo, e fiquei bem animada para a leitura do Tempo e Vendo, gostei muito da escrita do autor, eu gostei bastante da escrita do autor, e como eu disse, Lu, aqui, eu acho que esse livro, o Veríssimo, ele escreveu, mas para criticar uma época, né, e eu acho que, é como eu sempre digo, eu sempre vejo dessa forma, não sei se vocês concordam comigo, mas literatura e política, elas andam de mãos dadas, e é o caso desse livro, ele foi escrito nessa época bem conturbada, na nossa política, então, e era uma época muito desprendida de valores, podemos dizer, afetivos, ele era muito valores físicos, né, as pessoas ligavam muito para os bens, para o materialismo, e eu acho que essa era a crítica mais forte desse livro, eu gostei do livro, porém, em momentos, o Eugênio me cansava, em alguns pontos, mas fiquei feliz com a escolha, que ele fez, eu acho que esse livro também, o que o Sumara falou aqui, esse livro é interessante, porque ele traça também, um panorama bem interessante, a questão das escolhas, as questões de, a gente encontrar um caminho, né, eu acho que, que esse também é um ponto, a ser discutido, chegou a defender o livro, chegou a defensora do livro, olha isso, boa noite, e quem não gostou, não entendeu, Sandrina, gostei mais das discussões políticas, do que a própria vida do Eugênio, e suas divagações, eu acho, que Sandrina, que o Eugênio, claro, ele é o protagonista da história, mas, ele é só mesmo, o personagem, para, ganhar corpo na história, mas eu acho que o que, o que o, 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 o Ericko Veríssimo, queria mostrar mesmo, é essa parte, mais o materialismo, e claro, da política toda, que ele, criticava fortemente, né, é, Fran, concordo com Raíza, tanto é, que gostei bastante, da primeira parte, e esperava mais, da segunda parte, gostei, sem amar, já tinha lido, parte do, continente, para o vestibular, olha, acho que caiu, não foi, já teve uma época, que caiu no vestibular, quando eu vi, isso, eu pensava, caramba, caiu todo, toda aquela, aquela série, muito grande, ó, Jéssica, gostei do crescimento, do personagem, no início, achava que ele, bem chatinho, mas ele, me surpreendeu, no final, muito, eu acho que, é, o Eugênio, eu entendo, diversas partes dele, ele cresceu, num, num ambiente miserável, pai ali, né, alfaiate, e ali, ele via as pessoas, e ele, acho que, desejava, não, eu acho, não, ele desejava ter um futuro, ele escolheu, com certeza, a medicina, que a gente sabe muito bem, para que ele, ganhe uma ascensão social, ele seja, ele seja alguém, e é tanto que, ele, quando foi, meio que, sair muito, desse momento, né, de miséria, ele ficou muito desprendido, esses valores mais, afetivos, ele ficou muito materialista, é bem interessante isso, porque, eu acho que, ele quis fazer isso, meio que, com medo, eu senti isso, é medo, de voltar, aquele momento, né, de miséria, é o que eu senti, também, filosofia é a mãe, verismo é maravilhoso, amo olhar os livros do campo, mas, meu queridinho, é incidente Antares, esse, eu quero muito ler, achei algumas partes cansativas, mas, no final, gostei do livro, Marie falou, o livro é perfeito, demais, para ser real, é verdade, é verdade, é verdade, é perfeita demais, mas, ela tem fortes traços, né, de pessoas, bem comuns, como, como, também, o próprio Eugênio, eu acho que ele é mais real, do que a própria Olivia, apesar de suas, suas escolhas, do modo, como ele vai agindo, ele é muito mais real, eu creio que existe, mais pessoas, não sei gente, se eu estou falando besteira, mas, talvez, existam mais pessoas, mais parecidas com o Eugênio, do que com a própria Olivia, né, Cris, para mim, é um dos melhores, que já lê na vida, olha isso, eita, eu quero reler esse livro, com certeza, a Lília falando aqui, eu estava muito empolgada, para iniciar a leitura, mas, me decepcionei, não gostei, achei muito arrastado, meu primeiro verismo, não foi uma boa experiência, eita, Thaís, né, comecei gostando bastante, mas, lá para o final, perdi o interesse, no personagem principal, e ficou cansativo, eu acho que isso aconteceu, com várias pessoas, as Thaís, quando você perde o interesse, né, pelo Eugênio, para saber, por exemplo, o que que vai acontecer, né, com o seu desfecho, qual vai ser, qual vai ser seu desfecho, né, eu acho que isso, deixa a leitura um pouco cansativa, de fato, aqui, olha isso, aqui, a Niette colocou, gente, leio o Incidente de Antares, é imperdível, olha isso, quero muito ler, concordo, Cris, parece o romance e formação, o final tem um toque de redenção do personagem, não gostei muito desse final, como tivesse virado um santo, tem muita gente que fala, né, raíza desse final, é bem interessante, porque, eu gosto desses debates, que a gente faz aqui, porque são opiniões diversas, né, e essas opiniões, são muito, podemos dizer, boas, né, pra gente refletir, porque cada um tem uma opinião, eu penso que, desse final, também, dessa mesma forma, eu acho que ele deveria ter um final, de redenção, mas não como um lado, meio que se santificado, porque, ele fez, ele fez coisas, podemos dizer, coisas, umas escolhas ruins, ele meio que, podemos dizer, maltratou algumas pessoas, é, abusou, de certa forma, de, da, da confiança, de algumas pessoas, e isso não torna ele, é, um santinho no final, ele tem, sim, seus, seus defeitos, e eu acho que, isso, era pra estar imposto, bastante, ali no final, eu acredito, eu acredito nisso, é, ah, Vanessa falando aqui, as partes, que mais gostei, foi, a reflexão, é, que a Olivia faz, com o gênio, sobre as questões da vida, é, suas escolhas, mostrando que ele, pra ele, o que realmente importa na vida, eu achei bem interessante, Vanessa, tocar nesse ponto, porque, a Olivia, ela, meio que foi, o guia dele, né, eu acho que, por causa, talvez, por causa dela, ele modificou bastante, seu pensamento, sobretudo, essa questão, do próprio, são questões, bem, existencialistas, né, eu acho isso, muito legal, é, Karina, né, é, gostei muito da obra, apesar da segunda parte, ser mais arrastada, achei a Olivia, muito perfeita, barra, idealizada, mas, há várias reflexões, pertinentes, é, a Olivia, é perfeita demais, né, mas, é, como eu tinha dito aqui, eu acho que, existe mais gente, é, parecido com o Eugênio, do que com a Olivia, né, Lu, gostei muito das crônicas, no final do livro, deu para entender a importância do livro, na época do lançamento, sim, é interessante, é, não sei se vocês, já viram sobre a história desse livro, eu estava lendo, hoje, a respeito dessa história, é, interessante, por quê? Porque essa história, é, esse livro, ele teve tanto sucesso, foi o primeiro best-seller, né, do autor, esse livro teve um poder tão grande, é, foi vendido tanto, tanto na época do lançamento, que o poder dele foi imenso, que teve, esse, podemos dizer, esse poder de arrastar, outras obras dele, que ele já tinha lançado anteriormente, e que não tinham muito sucesso, e que acabou aí, ganhando, é, muita notoriedade, e ficou bastante famosa também, então, esse livro teve esse poder de arrastar, as outras obras do autor, e eu achei muito bacana isso, é, ele andou falando, a evolução do personagem, o gênio, é muito interessante, esse livro, que foi publicado em 38, 39, colocou o autor, no rol dos grandes, autores populares, sim, é, eu lembro, inclusive, ele andou falando isso, né, eu lembro, uma parte, quando eu li, aquela biografia, até por aqui, a biografia do, do Jorge Amado, aquela que foi lançada pela, é, Todavia, em que Jorge Amado, falava muito bem, né, do, do Veríssimo, inclusive, teve um livro dele, que acabei comprando um pouquinho, por causa dessa biografia, Caminhos Cruzados, que, é, o Jorge Amado, disse que leu em 24 horas, coisa assim, não é um livro tão pequeno, mas ele devorou o livro, disseram que é um livraço, e aí eu disse, caramba, eu quero esse livro, eu acabei comprando, um pouquinho, na época, estava até promoção, é, Marie falando, quando ele estava conversando, com um rapaz judeu, ele disse que no Brasil, não tem racismo, fiquei pensando, o autor realmente acredita nisso, ou era, uma alfinetada, Marie, eu acho que foi uma alfinetada, porque, veja bem, vamos entrar no contexto da época, em que contexto, 39, né, em 1939, 40, ali, estava ocorrido, que uma ascensão, do nazismo, já estava bem forte, na Europa, a guerra, né, a segunda guerra começando, o antissemitismo, um absurdo ali, e ali você sabe que o governo Getúlio Vargas, ele flertava, né, meio que com esse, com essas pessoas, inclusive teve aquela treta toda, a gente sabe toda a história, né, de Ogabenário, enfim, que mandou ela pra lá, acho que foi na era Getúlio Vargas, se eu não tinha enganado, foi isso mesmo, que eu li a biografia dela, e era isso, então, a gente tem que pensar nesse lado também, e eu creio que isso foi uma crítica, sobre esse momento, né, do, do, de todo aquele momento, é um momento muito, muito obscuro, né, do país, o livro Incidente de Antares é muito surreal, é impressionante, se eu não estou enganado, é, Rock, Rock Jério, né, se eu não estou enganado, parece que Incidente de Antares é uma crítica também, ó, aquele momento, é, do, do, momento da ditadura, né, se eu não estou enganado, isso mesmo, eu tinha lido algum trecho, alguma, acho que foi alguma análise sobre isso, e que esse livro, ele traz também, essa, essa crítica sobre a ditadura, é, eu queria saber o que teria acontecido com o Ernesto Máxico, no final do livro, e ficou esse ponto de interrogação, também, né, eu acho que isso deixou um pouco em aberto, não sei, é, Camila, né, além de toda a importância política, ele mostra que nunca é tarde para mudar a opinião e valores, sim, com certeza, o Camila falou um negócio bem interessante, é um livro que traz uma certa esperança para a mudança do ser humano, eu acho que essa é uma das outras mensagens, tantas outras mensagens, que o livro também, ele traz para nós, essa questão de mudança, né, você pode sim mudar, é, muito natural do ser humano, essa mudança, eu achei, muito legal, bem pertinente, Camila, o Eugênio foi escrito para incomodar, pois somos todos Eugênio, em muitos momentos da vida, sim, com certeza, a Nietzsche colocou uma coisa muito importante, eu acho que todos nós temos um pouco de Eugênio, né, em nosso eu, eu creio isso, Olívia não quer ditar regras, ela quer apenas mostrar como não devemos levar a vida, no fundo, sabemos muito bem isso, e concordamos com Olívia, mas não queremos assumir que somos Eugênio, Eugênio, muito verdade, muito verdade, eu acho que, é, existe uma barreira, né, podemos até dizer, da moral própria, né, Nietzsche, que a gente pode, meio que quebrar um pouco disso, essa questão do, dessa barriga, e que a gente tem, às vezes, que, que esconder esse nosso Eugênio, mas eu acho que, é inevitável, a gente tem que assumir, às vezes, que temos esse Eugênio, em nosso eu, é, eu acho que, todos nós temos um pouco. Esse é o incômodo do livro, que nos causa, sim, gostei do livro, gostei muito das discussões políticas, gostei de como o Eugênio, vai se transformando, crescendo, em algumas partes, ele me cansava um pouco, é interessante, Lígia, porque essa é uma das características, mais marcantes do livro, e eu digo a vocês, que esse é um dos pontos, que mais, é, parece com romance de formação, ó, amei a Olívia, misteriosa, chorei nas cartas dela, olha isso, eu não cheguei a chorar, com esse livro, mas, eu soube que diversas pessoas, se emocionaram bastante, é, na primeira parte, o personagem principal, pra mim, é o pai, do Eugênio, e, na segunda, é, a Olívia, olha isso, então, o Eugênio poderia ser, uma espécie de, coadjuvante, né, e esses dois, que iram, e o Ernesto, irmão, ficou desaparecido, queria saber, queria que soubéssemos, o destino dele, acho que todos nós, né, ficou meio incógnita, enfim, é, aqui, olha, que o Ernesto colocou, o trecho da Bíblia, que dá o nome ao livro, completa muito o entendimento final, sim, até anotei aqui, que o livro, ele faz referência, né, a passagem bíblica, é, do Sermão das Montanhas, e é bem interessante isso, que Jesus, ele criticava, né, é, nesse Sermão das Montanhas, pessoas, é, me corrijam aí, se eu estiver falando besteira, tá, Jesus criticava as pessoas, é, pela questão do material, né, pela questão materialista, é, e que as pessoas que não se importavam, com o espírito, e eu acho que essa é a maior mensagem do livro, claro, que é o que está dando título ao livro, e, e Eugênio, né, do personagem Eugênio, ele tem muito disso, né, nessa questão do materialismo, e aqui, o, 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 é uma alfinetada, gente, para aquela época, se você pegar, livros de história, traçar tudo, buscar mesmo na internet, e vocês vão ver, que naquela, aquele momento, o próprio governo, era muito materialista, ele esquecia as pessoas, enfim, é, e eu que fiquei esperando o Ernesto aparecer, olha a cara de palhaça, já iniciou a live, aqui está travando, está travando, Cláudio, está travando, aqui está normal, confirme, gente, se está travando, tá, aqui está normal, eu fiquei esperando ele descobrir o passado dela, acho que o final se estendeu muito, olha isso, olha o que a Mari está falando, aqui não, aqui está normal também, porque eu vejo aqui na outra tela, e se está travando, vamos lá, Michele Lambe, terminou o livro, e fiquei pensando nas pontas soltas, o irmão de Eugênio, a foto da Olivia com outro homem, enfim, fiquei curioso, eu acho que todos nós, eu acho que o Ernesto, o irmão de Eugênio, o Ernesto, acho que é uma das coisas que mais me intriga aí, por que ele não deu um desfecho? A vida como ela é, nem todas as pontas soltas são amarradas, olha isso que a Lara colocou, a Lara sendo tão filosófica, gostei, que legal, está normal, está normal, o pessoal está dizendo aqui, Cláudio, vamos lá, mas gente, nem o Érico gostou do livro, só eu mesmo, sério que o Érico não gostou, eu não soube não dessa história, Anies, conte mais, a experiência da leitura não foi das melhores, mas gostei do livro, gostei mais do, mais do que pais e filhos, olha isso, legal, eu até anotei algumas coisinhas aqui, bem interessantes, sobre a Olivia, por exemplo, a Olivia, ela era muito à frente do seu tempo, uma coisa que é muito, podemos dizer, incomum para a época, eu acho que, além de toda a persona, a forma como a Olivia se comportava, ela também era uma crítica, podemos dizer, ao modo das mulheres, podemos até expandir um pouco isso, da época, talvez, porque naquela época, a mulher era recatada do lado, tinha que ficar em casa e tal, e aqui, a gente já vê uma Olivia mais moderna, estudava, trabalhava, então, eu creio também, que o próprio autor, ele traz também uma crítica, sobre como era, como era, vista as mulheres da época, eu não sei se vocês concordam comigo, que estranho, Cláudio, fecha o navegador e abre de novo, o engenheiro, esqueci o nome dele, pode ser uma representação do Estado na época, eu também acho, acho que sim, ele todo voltado ao projeto, esquece totalmente a família, sim, no início do livro, tem uma super crítica do próprio Érico, vou dar uma olhada, acho que não vi não, ou esqueci, mas enfim, é um livro que tem várias críticas, se você pegar o livro e traçar, eu anotei várias coisinhas, porque eu modifico o tempo todo, agora eu estou lendo o livro, e traçando, tipo, como se fosse uma espécie de mapa mental, aqui, e aqui, eu fui traçando alguns pontos, e eu fui destrinchando aqui, algumas coisas, aí eu peguei essa questão da Olívia, e fiquei refletindo sobre isso, e aí, a questão bem interessante, olha aqui, a Olívia, a mulher à frente do seu tempo, o Veríssimo sempre faz mulheres fortes, e aí, eu fiquei pensando, cara, isso aqui é uma crítica, sobre a mulher da época, a mulher que sempre, ficava lá, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e aqui, a Olívia, ela extrapola isso, ela quebra essas amarras, ela vai muito além, ela é uma mulher moderna, ela é uma mulher que trabalha, uma mulher que estuda, que ela quer ser independente, não depender de ninguém, então, é bem interessante isso, essa extrapolação, que a gente faz, Olívia, aqui, Olívia, era uma mocinha diferente, não era uma donzela, recatada do lar, com certeza, com certeza, e acho que é bem isso, que o autor, queria mostrar, achei legal que houve uma crítica, a modernização em relação ao arranha-céu, e vários debates, sobre o quão isso pode ser prejudicial, enfim, Bruno, como eu disse aqui, inúmeras críticas que a gente vai pontuando nesse livro, que eu não sei como foi, a gente sabe um pouco, a repercussão desse livro, virou best-seller na época, mas, politicamente, vamos pensar no contexto, até queria pesquisar isso depois, não sei se vocês já viram, mas, politicamente, como foi a repercussão, desse livro, na época, a gente sabe que, o governo Getúlio, foi um governo bastante censor, ele censurava sim, algumas obras, eu lembro, na própria biografia, do Jorge Amado, ele fala sobre isso, que teve diversos livros de Jorge Amado, que foram queimados, foram, pegaram, o próprio governo Vargas, pegou alguns livros do Jorge Amado, e, e, deu fim, enfim, e não só do Jorge Amado, mas de outros autores da época, porque, meio que, contradizia, ao que o Estado acreditava, então, eu fico pensando, será que esse livro teve, não, não que esse livro foi pego, pelos censores, mas, será que esse livro também, ele teve, trouxe, uma repercussão negativa, para o governo, eu penso que sim, sabe, porque, a forma, não só do governo, mas, talvez, a própria sociedade, como, aqui na figura do próprio Eugênio, na própria Olivia, e de outros personagens, também, eu não li, olharam os livros do campo, mas, como li o tempo e o vento, e o incidente, posso garantir, a veia crítica do autor, nada é à toa, olha isso, que a Ana Paula coloca aqui, né, a Ana Paula Fonseca, é, é bem interessante, porque, isso já, me instiga cada vez mais, é, mais, é, a, a querer ler, mais obras de o veríssimo, eu gosto sim, de autores que extrapolam, todo, esse seu, esse seu mundo, e traz mais, para a realidade, né, é, sobretudo, fazer críticas sobre governos, sobre os modos, né, da época, principalmente, da sociedade conservadora, as sociedades preconceituosas, e eu gosto muito disso, e aí, e aí, a Ana Paula colocando aqui, dá mais gás, né, para a gente, buscar outras obras de autor, eu, o que eu mais vi, é essa questão do, do incidente Antares, né, que, sério, que é uma crítica sobre essa questão da ditadura, mas, se eu não estou enganado, que ele, eu aqui, pode até confirmar, Caminhos Cruzados, se eu não estou enganado, ele traz, parece que um dos primeiros personagens gays, né, da literatura, traz um pouco sobre a homossexualidade, né, se eu não estou enganado, e eu acho que repercutiu muito na época, é, eu soube que, Érico, não gostava desse tom religioso, que o livro ganhou, é, eu não sei sobre isso, Michele, mas, é bem interessante isso que você está colocando, né, porque, é, o que, antes de eu ler o livro, eu já sabia, que esse livro tinha toda uma filosofia voltada, para essa questão religiosa, talvez, essa, não seria, ou, a mensagem, que o autor queria colocar, ele usou essa referência bíblica, para criticar, e aí, as pessoas foram, e, meio que, misturaram aí, e, trouxeram, uma, podemos dizer, uma, rotularam, esse livro, como algo mais religioso, que, talvez, isso, que o Veríssimo não queria. Olha aqui, Camila colocando, fiz a releitura desse livro agora, e percebi muita coisa, que não tinha visto antes, excelente. Camila, eu acho que esse livro, é um daqueles, que vale a pena a releitura, eu, eu, eu elenco vários livros, que vale a pena a releitura, tem alguns que não valem a pena a releitura, mas, eu acho que, Olhar os Lírios do Campo, é um livro de releitura, Grande Sertão Veredas, é um livro de releitura, primeiro, é um livro, para você conhecer a história, e saber o spoiler, né, o que eu considero, o maior spoiler, da, da literatura, e, depois, você vai, esmiuçar, todo aquele livro, eu acho que esse livro também, esse encaixa perfeitamente, nesse estado, né, nesse, nesse momento, e de releitura, porque, é um livro que você vai saber, primeiro, de toda a história, depois, você vai reler, esmiuçar, né, conhecer mais, sobre ele, é, inclusive, buscar críticas, né, é, o que que o autor, queria mostrar, em diversos, é, personagens, será que ele está criticando a sociedade, enfim, eu acho isso muito bacana, é, Eliane, a primeira esposa de Eugênio, encarna a típica dondoca, dos anos 30, porém, ela foi a primeira a dizer, que Eugênio, sofria de baixa autoestima, olha isso, é bem interessante, né, essa figura, dessa esposa, é, que mostra também, um outro lado, né, da, é, das mulheres da época, né, é bem, é bem legal, é, eu estou bem empolgado com o Tempo e o Vento, porque disseram que tem mulheres fortes lá, né, Bruno, ele faz várias críticas ao fascismo, olha isso, é o que o Bruno falou, o que mostra, o quão esse livro é politizado, um livro à frente do seu tempo, muito interessante, aí você já, já toca no assunto bem interessante, Bruno, porque, é, aquele, aquele momento ali, é um momento muito tenso na política mundial, é, a gente trazer isso, tem o fascismo ali em Mussolini, né, na Itália, a ascensão do nazismo, tinha essa ditadura aqui no Brasil, e, e, tudo isso, é, é bem interessante o Veríssimo trazer, até porque o Veríssimo era uma pessoa muito à frente do seu tempo, eu estou estudando algumas coisas sobre a vida dele, porque, no início do ano, ele vai sair um podcast pertencente à leitura coletiva do Tempo e o Vento, um podcast sobre vida e obra de Érico Veríssimo, que eu quero desmiunçar um pouco isso, e aí é bem interessante, porque ele era muito politizado nessa forma de buscar informações, ele queria saber, é, ele queria saber o que estava acontecendo no mundo, então, eu acho que como ele sabia muito, ele, ele trouxe isso muito para as obras, ele era muito bem informado, se eu não estou enganado, ele, eu acho que ele terminou, é, de escrever o Tempo e o Vento nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, eu acho que eu li algum trecho, que eu estava lendo, né, algumas partes do Tempo e o Vento, e ele terminou nos Estados Unidos, começou no Brasil, no Rio Grande do Sul, e terminou nos Estados Unidos, não lembro onde, acho que tem até o estado lá. Eu também, André, eu estou bem ansioso para o Tempo e o Vento, já imprimiu, né, o cronograma, está bem bacana, esse livro, o Tempo e o Vento, né, essa trilogia, disseram que dá para ler em dois meses, mas eu não sou louco em colocar em dois meses, para a gente ler esse livro, de forma muito atropelada, por quê? Porque é difícil, a gente tem, não é porque o livro seja difícil, mas porque temos outras coisas para resolver da nossa vida, né, trabalho, tem outras leituras que a gente quer encaixar, precisamos comer e tomar banho, é isso. Então, gente, vocês querem mais, falar mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa sobre o livro aqui. Ah, eu ia até perguntar uma coisa para vocês. Ah, E aí Voltei, gente, caiu aqui, caiu, travou, não, caiu, voltei, não sei o que foi que aconteceu, caiu, mas voltei, 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 voltou aí, voltou, voltou, né, aqui travou, aqui travou não, aqui caiu, não sei, ótimo, me avisem aí que se voltou, voltou, pronto, porque caiu aqui, eu não sei o que foi que aconteceu, enfim, acontece, né, ao vivo tudo acontece, enfim, é o seguinte, eu como eu estava falando aqui, sobre a infância pobre do Eugênio, só queria que vocês me respondessem isso, sobre a infância pobre do Eugênio, claro que tem toda essa questão, que ele faz a crítica aqui, mas será que essa questão da infância pobre do Eugênio, não foi uma crítica também sobre a pobreza no país, eu fiquei também refletindo muito sobre isso, né, sobre as mazelas, porque o país também, ele não estava bem, né, e muita pobreza, sobretudo nas periferias, em lugares mais afachados das capitais, os grandes centros, então acho que também tem essa crítica. Aqui, ó, estou só esperando o voluminho chegar, os outros dois estão em casa, olha isso. Ó, Camila, aqui, é um livro muito completo, nele se encontra o romance, a política, as relações humanas, preconceito, religião, tocante em vários pontos, e ver a mudança de Eugênio também, torna tudo muito humano, é um livro bem completo, podemos dizer, né, Camila, porque ele traça todo esse panorama, né, do ser humano, da própria figura, eu acho que até, podemos dizer, até que ponto o ser humano é cruel, até que ponto o ser humano é preconceituoso, até que ponto o ser humano também, ele pode ser modificado, né, tem muito essa questão também da resiliência, então é bem legal. Eu li Um Certo Capitão Rodrigo na Adolescência, é interessante, eu acho que esse livro, Um Certo Capitão Rodrigo, tem dentro do Tempo e o Vento, né, eu tinha visto quando fui fazer o cronograma, é bem legal, tem Ana Terra também, eu acho que tá fora aí, eu acho que tem uns livrinhos vendidos separadamente, e é isso, né, gente, ou querem comentar mais alguma coisa sobre esse livro, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, eu acho que foram esses pontos, ah, esqueci de comentar pra você, comentar com vocês, é interessante que as obras de o Veríssimo, elas sempre são adaptadas, né, a Globo principalmente gosta muito de criticar, ou de criticar não, de adaptar as obras do Veríssimo, eu não sei se vocês sabiam, mas Olhar e os Líderes do Campo foi adaptado pra telenovela, né, foi novela na Globo na década de, no ano de 1980, então foi novela, viu gente, eu acho que se vocês jogarem no YouTube, deve ter trechos dessa novela, é, a gente sabe muito bem que o Tempo e o Vento também foi adaptado, foi, virou série, depois virou filme, e Olhar e os Líderes do Campo foi novela na Globo, teve muito sucesso que eu tava lendo a respeito, é, olha, a Lígia falando, com certeza, é uma crítica à pobreza no país, apesar de todo o progresso, sim, o progresso, né, e o desenvolvimento do país na época, as questões de arranha-céus, existia muita pobreza, com certeza, foi uma das coisas que eu vi, é meio que contra a poli, né, você vê toda a magnitude e todo o progresso nas grandes centros, mas se você olhar pra trás, olhar pra periferia, e no contexto geral, com certeza, muita desigualdade, aqui, ó, Camila falando, sim, Érico traz a desigualdade social da época, que infelizmente não é diferente de hoje, é verdade, Camila. Olha isso aqui, ó, Nietzsche, olha, eu ficaria horas falando das minhas divagações sobre esse livro, né, Um dia, Nietzsche, a gente senta e vai tomar um cafezinho, comer uns bolinhos, e comenta mais sobre esse livro, tá, E a família focando apenas no Eugênio e deixando o irmão de lado, isso contribuiu para o egocentrismo dele, com certeza, né, Eu acho que isso fez também parte do eu dele, né, do crescimento dele, Eu acho que isso foi, foi crucial. É, exato, os capítulos da Na Terra e um certo Capitão Rodrigo Foram comercializados separadamente. É interessante, né, Eliane, será que esse, é interessante Como esses livros aí, que compõem o Tempo e o Vento, Podem ser lidos separadamente. Gente, se eu não enxergar nada, tem trechos aqui que você pode ler separadamente, Como o caso desse, né. Ó, aqui, ó, a Lara falando, né, Nietzsche, eu acho que é um livro que a gente vai digerindo aos poucos. Quanto mais pensamos sobre ele, mais camadas a gente percebe que ele tem. É um livro muito humano. Eu acho que é um livro desses também, Lara, Até porque, esse é um livro, Posso até, vou até aqui falar de forma bem sincera com vocês, Quando eu terminei o livro, Eu, e foi até bom adiar essa live, né, Ser agora, Porque se fosse exatamente naquele dia, Eu tinha acabado de terminar o livro, E eu não tinha gostado do livro. Não tinha gostado, Não sei se vocês pensaram da mesma forma quando terminaram. Quando eu terminei, eu não gostei muito do livro. Eu disse, ah, não gostei. Mas, na medida que foi passando os dias, Eu percebi que o livro não saia da minha cabeça. E quando o livro não sai da minha cabeça, É porque o livro me impactou de alguma forma. O livro, eu acabei gostando muito mais do livro, Pós leitura, E fiquei até hoje, Ainda estou refletindo de vários trechos, Várias passagens, E começo a pensar nele, Diversas vezes. É um livro que eu quero reler. Claro, Mas eu gostei dele muito mais no pós leitura, Do que durante a leitura. Eu acho que esse é um daqueles livros que marca muito, né, O peitor. Olha aqui, De lá pra cá, As Mazelas não mudou muito com esses políticos malucos. E os ricos ficando os mais milionários. Verdade, viu? Verdade. É o ser humano. O ser humano, o ser humano, o ser humano. Eu fico pensando, Já que o Rocky Jary colocou aqui, Essas pessoas que morrem, né, E deixam trilhões, É o cara mais rico do mundo e tal. Eu fico, Gente, é muito dinheiro. Muito dinheiro, Muito dinheiro. Até vi recentemente uma reportagem, Não sei se foi na CNN, Não lembro exatamente onde foi, Que os mais ricos do país, Eram porcentagem, A diferença era muito grande se você pegasse toda a riqueza, né, Aliás, Todo o dinheiro, né, Dos pobres, Podemos dizer, Das pessoas que não são bilionárias, trilionárias, Não chegava nem perto de toda a soma de todas as pessoas. Gente, é assim, É uma disparidade muito grande. Eu fico muito chocado com isso. É um livro utópico, Com certeza, né, Sobretudo pela própria figura da Olivia, Eu acho que a utopia vem muito disso. Ó, o Cristiano falando, Eu gostei muito do livro o tempo todo. Fiquei desesperada para ler O Tempo e o Vento, De tanto que gostei. Vamos ler agora em janeiro. Tô muito empolgado com esse livro. Aliás, já tá aqui comigo, ó, Ele tá olhando pra mim o tempo todo, Cristiano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Outra coisa, até vou falar aqui um pouquinho sobre ele. Já que a gente tá nessa live sobre o Feliz, É pesadíssimo. Ó, gente, eu comprei isso aqui no Submarino, Na época, por cem reais, eu acho. Na época. Tinha vários ainda disponíveis. Olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Deixa eu tirar, afastar aqui o microfone. Mostrar com mais detalhes pra vocês. Eu sei que vocês gostam de ver. Ó, aqui, eles. Olha isso. Eu amei essa imagem aqui. Olha isso. É tudo em inbox. E aqui, ó. Veríssimo. Achei bem bonito. É interessante que esses livros, Eu até hoje não entendo O porquê desses livros do Veríssimo Não terem orelha. É nenhum, gente. Aí até me perguntaram, Cristiano, mas a edição que tá vendendo agora, Pela Companhia das Letras, Não tem orelha. Mas não tem orelha nenhum. Nem essa nova edição. Nem esses aqui, ó. Ó. É sem orelha mesmo. Todos são sem orelha. E essa coleção todinha do Veríssimo. Inclusive essa nova trilogia Que eles lançaram agora, né? Aliás, a trilogia é nessas novas edições. Esse box é tão maravilhoso. É um crime. Eu também acho, Igor. Eu não sei. Até hoje, Igor. Eu fico pensando. Não só esse box, Mas tem diversos livros Que a Companhia das Letras Relança Em edições econômicas Em... Ou mesmo Em edição de bolso. Eu não gosto Daquelas edições de bolso Da Companhia das Letras. Eu não gosto. Eu acho ruim A letra pequena. Ó. Li o livro Uns três anos E ainda tem umas cenas Que voltam para mim Às vezes Às vezes E também Não gostei Quando terminei. Olha isso também, ó. É bem interessante, né, Nicole? Que com o tempo A gente vai amadurecendo E refletindo mais Sobre o livro. Christian, Adoro o seu box O tempo e o vento. Pena que não existe mais. Comprei os três volumes Que estão disponíveis. Então, Cristiane É a mesma coisa. É a mesma coisa. Inclusive, a diagramação É muito boa. Gostei bastante. O que eu recomendo É só você ter cuidado Inclusive, eu estou querendo Fazer isso aqui também Nesses meus livros. Porque eu estou pensando Seriamente O seguinte Quando eu começar a ler Quando eu começar a ler Esse livro Eu estou pensando Que isso aqui vai se Vai danificar todinho E eu não gosto de Eu tenho maior frescura com isso Eu não gosto de livro De ler livro E as pontas ficam todas Saindo, sabe? E eu acho que isso aqui Vai acontecer É inevitável O que vai fazer? O que eu vou fazer? Estou pensando seriamente Comprar papel contact mesmo E botar o plástico mesmo Todinho Como eu fiz No livro Vou mostrar aqui para vocês Foi a Lara Inclusive Que fez um videozinho Lá para o grupo O grupão do Cris Inclusive tem link aqui embaixo Do grupão Ela fez um videozinho Explicando como fazer Colocar o papel Esse papel contact E aí eu fiz Ó, Cristiane Ficou muito bom Nesse livro aqui Terminei de ler há pouco tempo Quero fazer vídeo sobre ele Aqui, ó Ficou muito bom O plástico E aqui, ó Aponta Vou botar aqui para vocês Não vai O livro está intacto Terminei de ler Assim, está intacto Intacto Então, eu estou pensando seriamente Em fazer isso nesses aqui Porque Para não estragar, né? Para não estragar Sobretudo essas pontas aqui Não sei Não sei E eu acho que Então, eu recomendo Que você faça isso Nesse 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 livro Eu acho que a Lara fez, né, Lara? Você fez, né? Nos livros Que a Lara falou É, aqui, ó Esses livros Imploram Para pôr papel contato Mas como você vai Enfiar nesse box Depois Não sei Então Aí a Lara Eu tive problemas Muito grandes Com papel contato Na época Porque eu disse Não, nunca consegui fazer Mas a Lara falou Que o segredo É a marca Gente É a marca E de fato Quando eu comprei a marca Contact mesmo É uma marca Uma marca muito boa É um pouquinho mais caro Mas vale muito a pena Porque deu tudo Deu super certo Super certo Fazer Não ficou nem bolha Ficou perfeito Perfeito Poxei demais Ó Eu tenho toque Sofro com as edições Já pego E por isso Mas não Mas são De grandes qualidades De tradução Sim E tem texto de apoio Enfim Enfim, né, gente Então, gente Conversamos uma hora Sobre esse livro E eu acho que é isso Vocês querem falar mais Mas Aliás Falar mais alguma coisa Eu tô muito empolgado Amanhã tem live De novo aqui no canal Do Nossa segunda live Do Dom Casmurro Vamos conversar um pouquinho Gente, eu tenho tanta coisa Pra falar sobre o Dom Casmurro É sério Tenho já Algumas teorias Sobre o Bentinho Então vai pegar fogo Amanhã Essa live Quando a gente conversar Sobre ele E algumas teorias Vai ser muito bacana Tô bem empolgado Tô gostando muito Dessa releitura De Dom Casmurro Tô apaixonado E aí Dia 19 Terminaremos Dom Casmurro E aí temos Nosso recessozinho Até E voltaremos Dia 2 De janeiro Com Érico Veríssimo Estarei na praia Lendo Érico Veríssimo Estarei na praia Lendo Érico Veríssimo Primeiro dia do ano Dia 2 A gente inicia No sábado Eu boto geralmente No sábado Porque as lives Eu geralmente Fico nos sábados Então eu deixo Sempre nos sábados Pra iniciar Os Nossos Nossas leituras Mas vocês já podem começar Não tem problema Você começar agora Tá No problem Aqui ó Eu vou falando Lara Rainha dos tutoriais Vou tentar encapar Esses livros Se eu conseguir Qualquer coisa Se eu conseguir Qualquer um consegue Lu Pega O papel bom Como a Lara falou Tem que ser o contacto Se você pegar Um papel Um plástico desse Mais fino Não vai Ficar legal Eu já fiz isso Em outros livros Ficou muita bolha E você acaba Criando abuso Daquelas bolhas aparecendo E aí eu Comprei E enfim Eu tenho esse box Ah Liana Tenho box O Tempo e o Vento É uma obra Cujos personagens São inesquecíveis Pois são falhos E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Geniais Momento Hater Para finalizar Quem não gostou Não entendeu Zoeira gente Sou da pá Olha isso Nianji Então Empolgada Para iniciar o Tempo e o Vento Também estou empolgado Olha isso A Nianji Joga Joga na cara Da sociedade Que vai ler Na praia Eita Eu gosto de ler Na praia Eu gosto de ler Na praia Eu acho muito legal Você ouvir Com barulho do mar Mas bem afastado Porque Teve um tempo aí Que as praias Estavam lotadas Aí eu evito É isso gente Um cheiro Para vocês Uma boa noite Boa sexta Eu estou achando Que hoje é sábado Porque geralmente Eu faço lives No sábado Então estou meio confuso Então amanhã Sábado A gente conversa De novo aqui Nos encontraremos Nesse mesmo lugar Para a gente Conversar um pouquinho Sobre Dom Casmorro E o que vocês estão achando Até agora Eu tenho algumas teorias E vai ser muito bom Amanhã o negócio pega fogo Então é isso gente Um cheiro Até mais Até amanhã Vejo vocês por aqui Tchau